Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração Não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me versou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você não sou meu Coração 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 Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta vassura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum nem que eu Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto e esquece que você não sou eu Agora aguenta coração Já inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum nem que eu Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto e esquece que você não sou eu Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação A CIDADE NO BRASIL